Oi, minhas lindas e lindos! Hoje vamos abrir juntos as panelas novas. Tô ansiosa porque tá lacrado ainda, eu esperei pra abrir com vocês aqui no vídeo. Tô aqui na casa da minha mãe, resolvi vir gravar aqui porque eu tentei gravar lá em casa, posicionei as coisas, mas o ângulo, o espaço não tava ficando legal. Então vamos abrir aqui e depois eu vou lá pra casa, faço a primeira janta com elas, mostro pra vocês, mas aí vai ser no próximo vídeo, tá bom? Vou mostrar melhor por fora antes de abrir. Então, ó, da marca Brinox, esse conjunto chama Ceramic Life Smart Plus. Vem oito unidades essa, mas também tem a de seis e a de cinco unidades. Antiaderente, cerâmico, vamos ver, dá uma voltinha aqui. Aqui por fora vem todas as panelas que vêm, os tamanhos delas. Ah, aqui vem escrito já na caixa, ó, antes do primeiro uso, que eu vou ter que fazer a cura, né? Vou mostrar pra vocês também fazendo. Durante o uso e após o uso. Depois eu vou ler certinho. Aqui vem falando sobre as camadas, superfície com antiaderente extra, partículas de cerâmica, primer de alta resistência. Então é isso, ó. Tampei aqui meus dados. Eu comprei na Americanas, gosto bastante de comprar as coisas por lá, chega muito rápido. Vou deixar aí o link. E valor, eu paguei um preço bom, paguei seiscentos e pouco. Eu tinha visto o primeiro, tava por setecentos, aí depois foi pra oitocentos, eu falei, ah, não, vou esperar baixar. Aí achei promoção de seiscentos. Então é bom você ficar de olho nos preços antes de comprar. Tem até aqueles aplicativos que vai comparando o preço, né, mostrando quanto que tava. Então é bom você ficar de olho porque os preços ficam fazendo assim, ó. Como eu disse no outro vídeo, o canal ganhou um patrocínio. Então eu não saio do meu bolso, tá, gente? O canal ganhou essas panelas. Pra quem não assistiu lá o vídeo, 24 horas comigo, eu expliquei certinho. Vem desse jeito dentro da caixa. Vem com papelão embaixo. Aqui, ó, tem frigideira junto. Colocando aqui. Aqui tem mais. Aí veio essa divisória de papelão, ó. Aqui embaixo vai tá as maiores. Vem. Estão todas aqui. Agora eu vou tirar os plásticos e tirar os adesivos. Tchau, tchau. Tchau, tchau Ó, vem duas caçarolas e duas panelas com tampa Essa daqui é bem grandona, gostei bastante do tamanho dela Eu acho que não precisa de maior que isso, que essa daqui já vai atender Essa daqui, ó, é um tamanho bom, minha mão assim aberta Essas duas panelas é como se fosse essa do arroz e essa do feijão O tamanho delas são ótimos, elas é bem funda A do arroz Aí vem um grill, eu gostei desse grill que ele é bem altinho aqui, ó Eu tenho um que é mais baixo Então gostei bastante desse tamanho E vem duas frigideiras Essa daqui, eu já vi que essa tampa encaixa nela Então, ó que beleza Uma tampa com frigideira Quer dizer, é, uma frigideira com tampa é ótimo, né? Então essa daqui vai ter E essa daqui é aquela de fritar um ovo Essa daqui nunca tem tampa, né? O que eu faço é pegar uma assim mesmo e deixar assim, ó Que não espirra e também não escorre Dá super certo E aí, o caneco O caneco, gente, ele é pequenininho, viu? Acho que a única coisa que errou foi isso aqui Que o caneco podia ser maior Porque é pouca, cabe pouca água pra você fazer um tanto bom de arroz Mas ele é tão bonitinho, ó, que gracinha Mas poderia ser um pouquinho maior E assim ficou pronto E aí 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 Vou começar lavando, aproveitar que aqui tem água morna, se não lá em casa eu teria que esquentar um pouco de água pra deixar uma água morna pra ir lavando elas. Então como aqui tem, já ajuda. Aí vou usar esse lado macio da bucha e detergente. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, agora eu vou colocar um pouquinho de óleo nelas e espalhar. Eu trouxe o meu pincel pra ser mais fácil de espalhar. Assim ó, vou espalhando por ela toda, aqui nas laterais. Não sei se eu coloquei pouco óleo. Liguei todas as bocas e agora fala pra esperar esquentar. Então quando aqui estiver quentinho eu desligo. Ó, leve o produto ao fogo baixo até aquecer o conteúdo e deixe esfriar. E depois repita a lavagem e seque. Então vamos esperar esquentar, depois tem que esfriar sozinha as panelas pra gente poder lavar de novo. Já está tudo quente quando eu coloco a mão assim. Então vou desligar e esperar elas esfriarem sozinhas. Tô fazendo nessas aqui agora, as outras estão ali esfriando. E não deixei o caneco de fora, todo mundo deixa porque a gente só esquenta água, né? Mas ah, vou fazendo ele também, ficar só isso aí de fora, né? Então agora estão aqui e eu vou ficar esperando tudo esfriar pra eu poder lavar de novo. Do mesmo jeito, as tampas estão aqui, né? Normal. Pronto, terminei. Meio chatinho fazer isso. Mas está tudo aqui, limpo, sequinho. E agora deixa eu falar. Eu pesquisei bastante antes de comprar como qualquer outra coisa que eu compro, que é um preço assim mais caro. E metade das pessoas falavam mal dessas panelas por causa de manchas por fora. E metade gostou. Então dá um medo de comprar. Fui lá e arrisquei. E sabendo que eu vou ter que ter cuidados com ela. Por exemplo, na parte de fora, que é uma coisa que bastante gente reclama que elas mancham, elas são brancas, né gente? Então manchou, sujou por fora, já tem que ir lá e limpar. Uma moça falava no vídeo que o que ela conseguiu fazer pra limpar é com cife cremoso. E ela indicou passar cife cremoso na mancha, deixar agir 10 minutos e depois vir limpando que sai. Então tem que ter cuidado com essas panelas. Você não vai poder usar à vontade igual você usa as brancas. E aí vocês vão vendo o que vai dar aí. Vão vendo eu usando ao longo do tempo. Por enquanto eu não vou desfazer das minhas. Vou deixar lá. E... Ah, essas minhas elas tem 2,5 milímetros que fala. Eu acho que é assim. O meu tem 2,5, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova compra pro canal. Que agora vocês vão ver aqui. Se você gostou, aprovou essa compra, curte aqui o vídeo pra eu saber. Eu tinha muita vontade de ter umas panelas mais chiques assim. Já que eu gosto tanto, né? E eu acho que vai ser muito legal aqui pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal pra vocês acompanharem aí os próximos vídeos. Quando eu for fazer a primeira comida usando elas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí